Não olha pra mim pra me bater uma foto direito A bagunça da Alessandra, gente Rumou a minha gaveta lá, ó Minha gaveta de EVA É Vai arrumar pra vovó agora, guarda Vão guardar? Vamos? Vamos pular de volta assim, ó Vem, ajuda a vovó Ajuda Ó, vamos? Vai ajudar não? Olha a Vânica lá, ó Vânica vai te levar no cavalo Vânica vai vante para... Vânica vai virosa Vânica vai virosa Especialmente um show que...